Vem comigo aqui que o Cidade Não Para e lembra daquela história da bananeira? Não, bananeira? Não é bananeira, né? É, não, é, mais ou menos, é uma confusão total, né? É a história, na verdade, do limoeiro, mas o limoeiro que dá abóbora. Não, é uma confusão total. Tá vendo essa imagem, ó? Vamos tentar entender. Essa árvore aí, ó, que vocês estão vendo, é pra dar limão. Mas aquilo ali em cima não é um limão, é claro. É uma abóbora. Tem uma história aí que estão contando que diz que aqui na região, uma chácara, acabou nascendo uma abóbora no pé de limão. Mas como assim, Buganzé? Mas o que vocês estão vendo aí, ó? A abóbora lá no pé de limão. Aí eu te pergunto, é verdade essa história? Ou será que colocaram essa abóbora lá em cima, lá, grampearam, sei lá, passaram uma fita crepe, o que fizeram pra deixar essa abóbora em cima? É verdade ou é mentira? É o nosso alerta fake que vai ter toda quarta e toda sexta-feira aqui. O que será que a Ana Contato acha disso? Ana Contato, você que é especialista em plantação, você que tem várias flores na sua casa, você que cultiva lá, bonsai, cacto, né? Vários tipos ali de plantas. Eu tenho uma hortinha na sua casa. Ah, você tem horta de temperos ou não? Isso, mas é meu marido que cuida, porque se for eu, morre tudo. O que você tem plantado lá? Eu esqueço de aguar. Tem hortelã, tem manjericão, tem pimenta e tem girassol. E você já viu, já nasceu um hortelã no pé de pimenta lá ou não? Não, mas você sabia que teve um dia que a gente percebeu um cruzamento... Não, sério, de verdade. O vaso, a floreira que tá, a hortelã e o manjericão é o mesmo. Teve um dia que eu achei que teve um cruzamento ali das duas. Sim. Eu juro por essa luz que me alumia. E você acha, então, que essa história é verdade? Eu, olha... Menino, estão fazendo laranja, azul, flor, sei lá de que cor. Os bagulho tá tudo transgênico hoje, eu acho que é verdade. Então vamos... Vixe! Agora você aí de casa, pode pedi-lo a participação de quem tá em casa no WhatsApp rapidinho? Tá, beleza. Você aí de casa, você acha que é verdade ou é mentira? Dá pra nascer uma abóbora no pé de limão? Ou a gente tá aqui contando lorota? Ou é fake? Qual que é a sua opinião? Vamos ver pro pessoal que tá em casa. Ó, Buganza, é verdade. A Ana Paula e a Tereza aqui de Sertanópolis me mandaram que é verdade. Tenho certeza absoluta que é verdade, ó. De Santo Antônio da Platina. Será que já nasceu um pé de abóbora no pé de limão lá na casa dele? Buganza, por cima do pé de limão você vê as folhas da abóbora. O pé de abóbora subiu e se enganchou no pé de limão. Ó, contou aqui até o que que aconteceu por ali, hein? Fake news. A rama de abóbora subiu no pé de limão. Mandaram aqui que é fake news, hein? Mais participações, mandou aqui que é verdade. Quem que é que mandou pra gente aqui? A Maria de Fátima de Andirá mandando que é verdade. Buganza, é verdade sim. Já vi aqui, ô louco, já viu lá no sítio dele nascer um pé, uma fruta no outro pé, né? Mandou aqui, ó, o João de Califórnia mandou que é verdade também. Foi uma rama que subiu. A Ana quer falar... Ana, temos explicações aqui, ó, filosóficas ou científicas que foi uma rama que subiu de abóbora no pé de limão. Eu pensei nisso. Eu como não sou agricultor, eu não sei dizer. Eu pensei nisso, mas eu tô aqui pensando. Como chamaria o cruzamento de um limoeiro com um pé de abóbora? Como é que é? Como você daria o nome para o cruzamento entre um limoeiro e um pé de abóbora? É um... Limão boeiro? É, né? Um abóboreiro, sei lá. Abobo... Fica difícil, né? Abóbora lima. Sim, por uma abóbora... É uma abóbora trepadeira, mandou aqui. Existe uma abóbora trepadeira? Nesse caso aí, né? É mentira, Buganza, não tem nada a ver aí, ó. Mandou aqui o Djalma. Falou que não tem nada a ver, é só uma rama. Vamos revelar essa história, Luciana, nesse momento? Vamos revelar? 18,58. Olha só. É verdade ou não é verdade? A gente procurou a dona do pé de limão para te contar essa história. Ana Contato, vamos assistir junto comigo. A dona do pé de limão vai contar para a gente. Pode rodar. Oi, Buganza, pessoal da Tudade Alerta, tudo bem com vocês? E realmente, este vídeo é verdadeiro sim. Estávamos final de semana lá na chácara dos meus pais, escolhendo limões. E quando nos deparamos com uma super abóbora bem no topo da árvore, a gente achou diferente porque em relação ao peso dos limões, a abóbora é super pesada, né? E mesmo assim, dessa forma, ela não quebrou o galho. Ela estava lá no topo, bem assim, plena. E aí eu achei engraçado e diferente. Resolvi compartilhar lá no meu Instagram, no Casinha Nanda, e também com vocês. Ô Nanda, obrigado pelo seu vídeo, muito legal. Está resolvido. A gente mostra e fala se é verdade ou se não é verdade. É verdade. Nasceu uma abóbora no pé de limão. É o nosso alerta fake, o nosso quadro de toda quarta e sexta-feira. Então faz o seguinte, você tem alguma coisa curiosa que você quer mandar para a gente? Para saber se é fato, se não é fato, se é fake, se não é fake. Manda para a gente para o nosso telefone. A Nanda mandou, participou. Obrigado, Nanda, da Gleva Palhano, que mandou para a gente. Ela tem a chacra lá no limoeiro dos pais, né? O nosso WhatsApp, você pode mandar, pode participar junto com a gente. O telefone está na tela, 999525383. Se tem um vídeo aí curioso, manda para a gente que a gente mostra aqui no Cidade Alerta.